Música Olá, está no ar mais um Tech News aqui na TV Fevale. Nesta semana vamos conferir como funciona o trabalho de mais um dos assessores do Tech Park, a professora Carla Adam, aqui da Fevale. Confira. Bom, eu sou a professora Carla Adam, trabalho como assessora de novos negócios pré-incubados no Tech Park, sou professora na área de gestão aqui na Fevale, trabalho no curso de administração, também trabalho como coordenadora no curso de processos gerenciais e estou participando como assessora da área de pré-incubação do Tech Park desde o início de 2016. Então, já há dois semestres já atuando lá. O que a gente tem percebido na nossa atividade é que, bom, em primeiro lugar, existe uma lacuna grande de mercado para a gente lapidar melhor ideias de negócios. Então, isso é o que nós buscamos fazer lá no Tech Park, nos processos de pré-incubação, onde a gente recebe ideias de pessoas que pensam em empreender algum tipo de negócio, mas que em algum momento não sabem, por alguma razão, não sabem bem por onde começar ou têm uma ideia que talvez não esteja ainda madura de empreendimento de negócio. A gente faz encontros periódicos com os empreendedores fazendo muito o papel de ser questionador das suas ideias, questionador dos seus princípios, questionador da sua forma de pensar até então o seu negócio. Paralelamente a isso, a gente vai instrumentalizando esse empreendedor com algumas ferramentas. Então, eu trabalho no eixo de gestão e a gente trabalha com uma ferramenta chamada Canvas, de modelo de negócio, onde nessa ferramenta ele discute com a gente a sua ideia e vai modelando o seu negócio, a sua ideia de negócio, num painel, que a gente chama de um painel visual, que é essa metodologia, ela utiliza o formato de um quadro estruturado, onde nesse quadro constam os principais elementos que precisam ser pensados ou levados em consideração na hora de modelar um novo negócio. O que a gente mais encontra são pessoas que têm uma boa ideia, que têm uma boa técnica em relação a um determinado produto, em relação a um determinado serviço, mas não conseguem enxergar essa ideia sistemicamente aplicada no mercado. Então, é isso que a gente faz dentro do eixo de gestão, e tentar fazer com que o empreendedor se desenvolva como um gerente ou um empresário que tenha a condição de enxergar o seu negócio funcionando através de uma empresa e com uma visão sistêmica, tentando aparar todas as pontas que fazem parte de uma ideia de negócio. O TecNews de hoje, então, fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho